Fala, galera! Estamos de volta para mais uma aula e vamos continuar com a aula de português, tá bom? Então pega o livrinho lá, vai abrir na página 54. Bom, na página 54 tem algumas perguntinhas aqui sobre os dinossauros, tá? Cadê minha caneta? Vamos lá! Você conhece histórias de dinossauros? Você já viu algum filme ou desenho em que eles aparecem? São essas perguntinhas aqui, tá bom? Onde eles viviam? Como era a alimentação deles? Na última aula de português a gente falou um pouquinho sobre os dinossauros, não foi? Nós vimos lá que tinha os que comiam carne, tinha os que comiam plantas, né? Agora nós vamos ler aqui uma história em quadrinhos do Horácio. Vamos lá? Reparem esses três quadradinhos aí, o Horácio está sentado. Até que ele escuta alguma coisa e... Zum! Ele é pego. Ei, o que significa isso? Significa que você vai virar um moço. Meus filhotes estão famintos. Ele perguntou, por quê? E ela fala, meus filhotes estão famintos. Olha o que a mamãe trouxe. Ah, mãe, ainda está verde. Que verde nada. Estou verde sim, é verdade. Eu não quero isso. Tá bom então, deixa ele para mim. Vou pegar outra coisa para vocês. Olá, eu sou o Horácio. Eu sou o Olavo. Este é meu mano inocêncio. Vocês não têm medo de morar tão alto? Que nada. Nós podemos voar. Deve ser gostoso voar. Pois é, mas a mamãe não deixa. Ela diz que não estamos preparados. Se a sua mãe falou, mas eu posso voar? Eu também. Quer ver? Iupi! Aí o Horácio falou, não! Esperem! Socorro! Tchum! Caíram na água. Eu não sei nadar. Calma, segurem nas minhas costas. Ufa, conseguimos! Ó, o Horácio foi e salvou eles. Aí a mamãe chegou. Ahá! Encontrei você, seu bichinho verde. Queria sumir com meus filhotes, não é? Não, mãe. A culpa foi nossa. O Horácio nos salvou. Se não fosse ele, teríamos ido para o fundo do mar. É mesmo? Aí ela já olhou diferente para o Horácio. Trouxe sua alfacinha, Horácio. Fim. Ela ficou tão agradecida que o Horácio salvou os filhos dela, que começou a cuidar deles também. Começou a sair para procurar alimento, junto, quando ela procurava para os filhotes dela, para ela. Começou a trazer alface para o Horácio comer. Vamos agora para a página 56. Na página 56, a número 1 está perguntando assim. Quais são os personagens da história? Aí aqui nós temos, então, ó. Temos o Horácio. Aqui os filhotes também falam o nome deles, ó. Olavo e Inocencio, né? Então, nós temos o Horácio, o Olavo, o Inocencio. E tem a mamãe, que aqui não fala o nome dela. Não achei o nome da mamãe. Então, a gente coloca a mamãe dinossauro mesmo, tá bom? Vamos para a número 2 da página 56. Desenhe o local onde os filhotes moram. Vocês vão desenhar aqui como é o ninho dos filhotes. É só olhar lá na história em quadrinhos, ok? Página 57. Por que a mãe dos filhotes pegou o Horácio? Quando ela viu o Horácio sentadinho lá, passou por ele e pegou, por que ela pegou? O que ela pretendia fazer com o Horácio? 4. Releia os quadrinhos. Ei, o que significa isso? Significa que você vai virar almoço. Por quê? Meus filhotes estão famintos. Olha o que a mamãe trouxe. Ah, mãe, ainda está verde. O que o filhote quis dizer com ainda está verde? Ele olhou o Horácio, olhou para ele, viu ele. O que ele quis dizer com ainda está verde? Quando a gente vai comer uma frutinha, quando a gente vai comer um legume, ele não tem que estar maduro. Então, por que ele disse que o filhote ainda estava verde? O Horácio ainda estava verde. Por quê? 5. Desenhe o que aconteceu quando os filhotes desobedeceram a mãe. A mãe deu uma ordem para eles não voarem. E eles voaram. Vocês vão desenhar aqui o que aconteceu quando eles desobedeceram a mamãe deles. Ok? Vamos para a página 58. O que você achou dessa atitude? Por quê? Comente com os colegas e com o professor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, os filhotes desobedeceram a mãe deles. Vocês acham isso certo? Acha legal desobedecer a mãe? Muitas vezes, quando a gente desobedece a mãe e o pai, quando a gente desobedece o responsável, a pessoa que está cuidando da gente, a gente acaba se dando mal. Isso não é porque eles não deixam a gente fazer as coisas por implicância ou porque são ruins. É porque eles já sabem. A mãe dos filhotinhos já sabia que eles ainda não estavam prontos para voar. E se eles voassem, eles iam acabar se machucando, iriam acabar caindo e poderiam até morrer. Se não fosse o Horácio, eles teriam morrido afogados. Então, quando o papai e a mamãe, eles dão algum conselho para a gente, eles não deixam a gente fazer alguma coisa, não é por ruimidade. É porque eles já têm mais experiência, eles sabem mais das coisas e sabem que isso pode fazer mal para a gente. Tá bom? Por isso que é muito importante obedecer. Número 7. Depois que o Horácio salvou os filhotes, o que aconteceu? Número é a sequência correta dos acontecimentos. Então, tem três frasezinhas aí. Nós vamos ler e descobrir qual é a ordem delas. Ok? Eles ficaram amigos e a mãe levou comida para o Horácio. A mãe ficou brava porque achou que o Horácio queria sumir com os filhotes. Os filhotes contaram que o Horácio os salvou e que eles eram os culpados. Então, ó, primeira coisa que aconteceu. Primeiro, a mãe ficou brava, né? Porque achou que o Horácio queria sumir com os filhotes. Então, coloco o número 1 aí. Depois, os filhotes contaram que o Horácio os salvou e que eles eram os culpados. Então, coloco o número 2 aí. E por último, eles ficaram amigos e a mãe levou comida para o Horácio. Coloco o 3 nessa frase. Ok? Número 8. Desenhe a comida preferida dos personagens. Vocês vão desenhar a comida preferida do Horácio e a comida preferida dos filhotes. O que acontece, gente? O Horácio, a mãe chega lá no final falando que levou uma coisa para ele comer. Aí está falando qual é a comida preferida deles. Dos filhotes, não tem dizendo qual é a comida preferida. Mas pensa, o Horácio é o quê? É um bichinho. O bichinho é feito de quê? É um legume? É feito de carne? Ok? Vocês vão pensar assim para descobrir qual é a comida preferida dos filhotinhos. Gente, por hoje nós vamos ficar com essas atividades, tá? Para não ficar muito grande, muito cansativo para vocês. Leiam depois a história em quadrinhos de novo da página 54 e 55. para ler, prestando mais atenção nos detalhes, para vocês incentivarem a leitura, tá bom? Para vocês treinarem a leitura. Então, lê, lê do jeitinho de vocês. Para cada personagem, coloca uma fala, um tipo de voz, por exemplo. A mãe pode ter uma voz mais grossa? Os filhos podem ter uma voz mais fininha, tá bom? Façam a historinha, usem a imaginação de vocês para viajar nessa história em quadrinhos aqui, ok? Até a próxima aula, beijinhos!